Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Você sabe falar time titular e time reserva em inglês? E jogadores titulares e reservas? Vamos hoje conhecer um pouco de soccer vocabulary, ou vocabulário de futebol. So now, listen and repeat. Jogadores titulares. Starting players. Starting players or starters. Jogadores reservas. Bench players or substitutes. Bench players or substitutes. Time titular. First team or first string. First team or first string. Time reserva. Second team or second string. Second team or second string. Agora vamos ver alguns exemplos de soccer vocabulary, de vocabulário de futebol em inglês, em frases. Listen and repeat. A equipe titular entra em campo hoje. The first team is taking the field today. The first team is taking the field today. Perder o jogo com o nosso time titular seria desastroso. Losing the game with our first string would have been desastros. Losing the game with our first string would have been desastros. O time reserva do Barcelona perdeu o jogo. Barcelona's second string lost the game. Barcelona's second string lost the game. Devemos colocar os reservas para jogar esse jogo e poupar os titulares para o próximo? Shall we put the bench players to play this game and save the starting players for the next? Excellent! Very good! Faça agora uma frase aqui embaixo nos comentários com essas palavras de soccer vocabulary e melhore seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo lá na nossa conta do Instagram Melhore Seu Inglês nas sextas e sábados à noite. Participe dos nossos lives. Siga também o Melhore Seu Inglês no Instagram, no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast. E para aulas de inglês super divertidas, por Skype, WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque uma aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e se inscreva no canal Melhore Seu Inglês. E se inscreva no canal Melhore Seu Inglês.